Fechou! Eu gostei! Gazeta Esportiva chegando, meu povo! Você tá pronto? Tá pronto pra fechar a semana comigo, em grande estilo? E não é só comigo não, porque tem os meninos aqui maravilhosos! Aí sonjou! Olha que dupla! Sobe o sopa, Checo! Onde é a Maria? A Maria tá na redação, mas a Márcia, a nossa secretária, vai trazer a minha filha aqui pro estúdio Jajá! E o nome dela? Não sei se é vira atriz, sei se é a minha filha! Não sei se é vira atriz, sei se é a minha filha, só vira atriz! Hoje tem Alex Miller aqui, tem Alexandre Souberto. É a primeira vez que essa é a minha filha? Não, não, não! Dupla Choque Rei! Dupla Eletrizante! Do Super Gênios Ativar aqui! Super Gênios Ativar! É Gênios ou Gênios? Gênios! Hoje a gente vai falar sobre a notícia bombástica do Corinthians! Tem bomba pra Checo também? Laranja mecânica! Vem aí! É isso mesmo! Boa Timão! Acertou! Acertou com o holandês Memphis Depay! Você vai conferir também como que foi o treino de hoje do Coringão, que abriu as portas da esperança pra imprensa! Foi! A gente vai falar ainda sobre o jogo da Seleção Brasileira contra o Equador! A gente vai dar palpite aqui, hein? E também é dia da entrevista exclusiva que Alexandre Silvestre fez com Flaco Lopes! Parabéns Silve! Muito legal! Tem ainda as comissões da briga entre São Paulo e Palmeiras! Vocês não ouviram a entrevista? E vai ter aquele áudio do VAR! Aquele áudio polêmico! Saiu! Saiu o VAR! Do Fluminense! Botou a mão na bola, não botou? O que será? Lambança oficializada! Amor o jogo! Lambança oficializada! O que eles falaram no áudio? O que eles falaram no áudio? Você vai ver aqui! Antes, dicas! Beleza, a gente tá de volta e eu quero mostrar pra vocês esse livro maravilhoso do Centenário do Juventus, Glórias de um Moleque Travesso, A História do Clube Atlético Juventus, do Ângelo Eduardo Agarelli, Fernando Razo Galupo e Vicente Romano Neto. É um livro lindo, eu até tirei do plástico porque ele conta a história desses 100 anos do Clube Atlético Juventus, é o livro oficial, e domingo no Mesa Redonda vamos dar de presente! Que legal! Tá? Então vai ter presentes muito especiais esse domingo, Centenário do Clube. Ah, tá tendo uma exposição inclusive do meu Juventus lá no Shopping Moca, tá? Até o dia 15 de setembro, gratuita, até o dia 15 de setembro no horário de funcionamento do shopping das 10 da manhã às 10 da noite, tá? Domingos e feriados das 2 às 8 até 15 de setembro, exposição do Centenário do Juventus no Shopping Moca, Belo. Eu vivo nesse shopping, do lado de casa. O Galupo, o... Que velho história do Sob Sob Sob! O Galupo tá aí, né? É um dos escritores. É um dos historiadores do Palmeiras. É, aliás, o Fernando Galupo, que é um dos autores, ele é o historiador do Palmeiras, trabalha no departamento de comunicação e foi agredido pelo Sabino no Choque Rei, que tomou cinco jogos, vocês vão falar daqui a pouco. Calma, calma, Alex, calma. Daqui a pouco. Hoje, às 10 da noite, o Brasil enfrenta o Equador pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Pois é! Dorival Júnior testou dois times nos últimos dias e a gente vai ver agora a provável formação do nosso esquadrão. Alisson no gol, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana, André, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá, Luiz Henrique ou Hendrick, Rodrigo e Vini Júnior. A seleção ocupa o sexto lugar nas eliminatórias, tem que abrir o olho, tá com sete pontos, enquanto o Equador aparece em quinto com oito. Tem que ganhar esse jogo, né, gente? Vamos combinar? Vamos fazer palpitômetro? Vamos já! Bora palpitômetro! Opa! Palpitômetro já fala do jogo. Hoje quem começa é Alexandre Silvester Stallone. O Brasil ganha de três a um e vai subir para o quarto lugar nas eliminatórias, porque é um confronto direto, inclusive, com o Equador. Beleza, e aí, Alex Miller? Ah, eu vou mudar meu palpite, ele fez o mesmo que o meu. Ah, não vou mudar, não. Eu tenho convicção no que eu palpito. Por favor. 3x1 Brasil também. Boa! 3x1 Brasil. Meu palpite é 2x0 para o Brasil. Pergunta para minha filha que está ali atrás das câmeras. Maria! Hoje o Brasil joga com o Equador. Vamos ver. Quanto você acha que vai ser o placar? 2x0 para quem, Maria? Para o Brasil! Maria que luta com o Guifu. Daqui a pouco eu vou ver se ela faz alguma coisa comigo. Ixi! E o meu é taekwondo. Mega chute, patrocinador do... Vou falar uma coisa aqui para vocês. Vou vir aqui, ó. Vou sentar aqui agora. Vou sentar bonitinha para eu dar um recado. O mega chute, mega chute, patrocinador do Troféu Mesa Redonda, traz para você que a votação dos melhores da temporada continua em ritmo acelerado. Aonde? No site. TroféuMesaRedonda.com.br TroféuMesaRedonda.com.br Participe dando a sua opinião para escolher os melhores jogadores de cada posição. É a 21ª edição do Troféu Mesa Redonda. Vai estar, ó, no capricho. Começou! Começou! Que rufem os tambores. Já, já tem Troféu Mesa Redonda. E a... O que, diretor? Mentira que a gente vai falar isso. Do VAR? É mesmo? Daqui a pouquinho esse VAR vai dar o que falar. VAR dá o que fará daqui a pouquinho desse jogo que tem coisa bombástica no áudio, hein? Daqui a pouquinho. As Paralimpíadas terminam no domingo. O Brasil continua faturando ouro. Foram duas vitórias hoje. No Judô, tá vendo, Maria? Judô. Ficou até 70 quilos classe J2. Alana Maldonado subiu no lugar mais alto do pódio. Êêêê! E na natação, Thalisson Glock venceu os 400 metros livre S6. O Brasil tá em sétimo lugar. 17 ouros. Parabéns pros nossos atletas. Só resta o Brasileirão pro Palmeiras nessa temporada. Certo? Certo. Terceiro colocado no campeonato. O time busca o tricampeonato consecutivo. Será? Vamos ver o que o Verdão precisa fazer pra levantar essa taça? Tá bom, Carlos. Já levantou. É! 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 A taça Libertadores com extensão! A obsessão da Libertadores ficou pra 2025. O sonho da Copa do Brasil também. Agora, o foco do Palmeiras pra que a temporada não termine com um gosto amargo é o Campeonato Brasileiro. Com certeza, fica um gosto amargo nessas competições que passaram, que fomos eliminados, porque o Palmeiras quer brigar por tudo. Em terceiro lugar na tabela, o Palmeiras tem 47 pontos. 3 a menos que o líder Botafogo. Se a gente for comparar com as duas últimas edições do Campeonato Brasileiro, em 2023 o Palmeiras tinha 44 e ocupava a quarta colocação na tabela. Já em 2022 era líder absoluto, com 51 pontos. Agora, você quer saber uma coincidência dessas duas ocasiões? É isso mesmo! O Palmeiras terminou o ano Campeão Brasileiro. Mas em 2024 o Alviverde ainda não depende só de si pra conseguir o tricampeonato. Com 13 jogos pra serem disputados, o Verdão precisa torcer por tropeços de Botafogo e Fortaleza. Além, é claro, de fazer a sua parte nos confrontos diretos contra essas duas equipes. A grande força do Palmeiras pode ser justamente as eliminações que sofreu no mês de agosto. Isso porque agora tem um calendário com tempo pra treinar e descansar. Vale destacar que o Palmeiras é o único dos 11 primeiros times do Brasileirão que só joga uma competição. Uma prova de que isso pode ser uma vantagem são os resultados do Verdão desde a queda na Libertadores. São duas vitórias, com sete gols marcados e nenhum sofrido. E se eu não te convenci que o Palmeiras pode ser campeão brasileiro através dos números, vamos com a superstição. No ano passado, o Palmeiras iniciou uma arrancada que culminou no título brasileiro depois de uma vitória por 5 a 0 contra o São Paulo, logo depois de um período um pouco turbulento. Alguém aí tá lembrado de quanto é que foi a partida contra o Cuiabá há algumas semanas? Exatamente 5 a 0 pro Verdão. A verdade é que seja pela mística, sejam pelos números, tá muito difícil de adivinhar quem vai ser o campeão brasileiro. Será que o Palmeiras vai conseguir o tricampeonato? Ou vai aparecer alguém e acabar de vez com o sonho do Verdão? Muito bom, matéria do nosso querido estagiário Lucas Passoli, arrasando aí. Bom, o Verdão é o principal candidato ao título? É um dos, né? Eu acho que é junto com o Botafogo. Os dois, eu vejo o Fortaleza um pouquinho mais abaixo. Embora o Fortaleza ainda seja o time que dependa só dele pra ser campeão, mas eu não sei, é questão de feeling. Eu acho que o Fortaleza... Porque se chega até o final, né? Se chega, se segura a bronca. Eu acho que o Fortaleza não vai aguentar o tranco até a última rodada do Campeonato Brasileiro. Vai chegar a Libertadores pelo Brasileiro, mas ser campeão precisa de um algo a mais que eu não sei se o Fortaleza já tem. Botafogo já tem e o Palmeiras, obviamente, tem. O Palmeiras hoje tem 3 pontos a menos. E o Flamengo também tem. O Flamengo também tem. Mas você não coloca na conta. Mas não tem o Pedro, né, agora no Flamengo. Eu acho que o Flamengo tá com muitos problemas. E tem 3 campeonatos ainda pra cuidar. Então o Palmeiras tem um foco 100% no Brasileiro. E o Botafogo parece que tá mais forte nesse instante do que o próprio Flamengo. Mas essa é uma análise de momento. Daqui a 8 rodadas, talvez a gente fale que o São Paulo vai ser campeão. É, porque a 2 rodadas a gente tava reclamando do Palmeiras. Então. Não tava bem, não sei o que. Então, mas como a gente tem que analisar o que tá acontecendo hoje, não tem como fazer o que você faz, né? Exercício de futurologia, essas coisas. Eu não consigo como você consegue. Então eu analiso o hoje. Pelo hoje, o Palmeiras e o Botafogo, pra mim, são os mais fortes. O Palmeiras tem 3 pontos a menos do que o Botafogo e uma vitória a menos. E o mesmo número de jogos. Portanto, se o Palmeiras vencer o Botafogo em casa, nesse segundo turno, no Allianz Parque... É na reta final já, hein? É. O Palmeiras passa, né? O Palmeiras passa o Botafogo. Então, o Palmeiras não precisa depender de tropeço no Botafogo. Só do Fortaleza, que tem um jogo a menos. Então, vamos supor. Se o Palmeiras ganha em todos os seus jogos e o Botafogo também, menos o do Palmeiras, o Palmeiras passa o Botafogo e é campeão. Mas os dois tão muito fortes. Eu acho que o Palmeiras e o Botafogo, nesse instante, estão um passo à frente dos demais. Eu acredito que seja muito cedo em falar sobre tropeço de adversário nessa conta, porque tem ainda 13 rodadas, tirando aí os jogos atrasados. Eu acho que esse tipo de conta fica mais para os dois, três jogos finais ali. Para mim é mais relevante a gente analisar que o Palmeiras é muito forte, como sempre foi. Vai ter só a energia toda para o campeonato brasileiro. É o atual bicampeão. O time é o mais bem treinado, apesar de ter oscilado. O Abel está encontrando um novo caminho, com novas peças. Vai ter tempo para treinar o time. Tempo para treinar o time. Não dá mais para reclamar de calendário. E, além de tudo isso, o Palmeiras vai jogar contra Botafogo e Fortaleza. Isso eu acho mais relevante do que... No Allianz Parque. No Allianz Parque. Em tese, no Allianz Parque, se eu colocar no show lá. Não, vai ser, vai ser. E o jogo do Allianz Parque com Botafogo é na rodada 36. É a antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro. É o jogo, né? É. Gente, e a Nelquímica Arena, hein? Vai lotar hoje. Vocês sabem o que está acontecendo lá? Marina Buffon chega para contar como é que está a Casa Alvinegra com o jogo de futebol americano. Boa noite, Mar. Olá, Michele. Muito boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Eu já estou pedindo para o Toma Jefferson ficar aqui e já mostrar a arena para vocês, tá? Porque, assim, gente, está a coisa mais linda do mundo aqui. O estádio do Corinthians que vai receber esse jogo histórico, inédito, entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers a partir das 9h15 da noite. É um jogo válido aí pela primeira semana da temporada regular da NFL. Futebol americano, para quem não sabe. E esses dois times já treinaram ontem um aqui na arena, como nós mostramos, um Green Bay, lá no CD do Corinthians. E esse jogo aqui, gente, promete mais de 42 mil pessoas que esgotaram os ingressos, assim, em pouquíssimo tempo. E ingressos... Legal! Daqui a pouco... A gente vai consertar o áudio da Marina, que estava... Vocês viram a bagunça que estava lá, né? Porque, gente, está uma loucura. E parece que custava 600 reais o ingresso para... E o que estava... Olha, eu vim de metrô aqui para a Gazeta hoje, mas estava uma multidão de pessoas com as camisas dos clubes que vão... Dos times, né? Dos times que vão jogar, indo para a Neuquímica Arena. Ah, eu acho incrível. Um movimento assim de... Parecia jogo de futebol. Ou Copa do Mundo, alguma coisa assim, né? É, exatamente, exatamente. Um clima meio Copa do Mundo. É, e um clima legal, um clima que não tinha rivalidade. Era uma coisa bem bacana. Nossa! Estou gostando desse clima, inclusive tem várias estações do metrô em São Paulo que vão varar a madrugada, vão ficar abertas por conta dos eventos. Hoje, por conta desse evento, né? Fiquei sabendo que um dos motivos pelos quais o jogo foi na Arena do Coriço, e bem que também tem metrô lá para o Morumbi agora e para o Alianço Parque já tinha, né? É por causa do metrô, né? Que alguns eventos, algumas promoções, ou... Puta, como é que se fala? Enquanto você lembra, Marina volta aqui. Má, agora sim, você tá... Ações! Acho que a gente vai discutir as ações. Ações! Obrigado, Alex Miller. Tá contigo, Má? Sim, eu não sei em que momento. Agora sim, me estão querendo me calar, mas não vou me calar porque é um jogo histórico. Vamos mostrar de novo, então, aqui, todas as adaptações da Neuquímica Arena para receber esse jogo histórico entre o Philadelphia Eagles, Green Bay Packers. Vão se apresentar a partir das 9h15 da noite. Vai ter show do intervalo. Quem vai se apresentar aqui é a Anitta, estrela internacional aqui brasileira, que faz shows em todo o mundo. Vai também estar se apresentando aqui. E a gente lembra que esse jogo teve os ingressos esgotados em pouquíssimo tempo. Sim, os ingressos foram caros mesmo, mas a galera que vai vir aqui vai ver um grande espetáculo, um grande show. Se vocês podem ver aqui, o gramado já está com toda a pintura das jardas. Tem também as traves para os field goals. Tem também lá atrás, nas arquibancadas, todos os assentos colocados. É onde fica o setor norte aqui da Neuquímica Arena, onde ficam as organizadas do Corinthians, pois ali também foram colocadas cadeiras para as pessoas assistirem. A gente sabe que é um esporte diferente, que dura mais de três horas. A gente vai varar a noite aqui, mas está todo mundo feliz de trabalhar, viu? Porque é um evento inédito mesmo. E a Prefeitura de São Paulo acabou investindo mais ou menos uns 30 milhões de reais para esse evento acontecer. Mas olha só, a Prefeitura também, junto em conjunto ali com o SP Tours, acabou dizendo que mais ou menos 338 milhões de movimentações financeiras aqui, de reais, vão acontecer por conta desse evento. de pessoas trabalhando direto e indiretamente, hotelaria, enfim, é de fato um evento que vem aqui para São Paulo. Já faz tempo que estava tentando vir para cá. A NFL é uma liga que vai muito nesse negócio de expansão para outros países. Eles querem convencer, encantar outros países. E esse é o papel aqui no Brasil também. Quem sabe, né? Não vira um evento no calendário brasileiro. A gente já sabe que o ano que vem já está lá na Espanha, já tem um evento aí garantido também. Quem sabe em 2026 não volta para cá, não volta para a Neoquímica Arena. Tá certo? Ó, aqui a gente já vai começar a curtir. Vou pedir para o Thomas mostrar mais um pouquinho. A gente está aqui, mais ou menos, no quarto andar. E olha aí, ó, para vocês verem mais ou menos como é que vai ser esse jogão. Omar, lá nos Estados Unidos, quando tem esses jogos, eu nunca fui assistir lá, né? Eu tenho um sonho de assistir. Mas eles vendem um monte de coisa, né? Pipoca, hot dog. Cerveja pode aqui, não pode. E vai ter, tem essas coisas assim aí na arquibancada? Como é que é? Ou tem que ir do lado de fora para pegar? Eu acredito que vai poder tudo. Pode ir lá, o dó de pipoca, o hot dog, porque eu queria comer tudo. Eu queria ficar comendo. O lugar que eles iam liberar, cerveja, tá? Agora não tem certeza que dá aula. Cerveja, teimar. A Ana vai responder. Já que você comentou isso, Mi, vai ter sim aqui para vender comida. A gente, inclusive, na parte de mídia, olha, tem um banquete bem gostoso. Mas o pessoal, já estou vendo com um lanche, com pizza, refrigerante. Tem cerveja, mas eu vou ficar devendo ser com álcool ou sem álcool. Vamos mostrar mais um pouquinho quanto eu vou falando aqui. O pessoal está todo uniformizado, com camisa do Green Bay, com camisa dos Eagles. E também estão sendo vendidas aqui roupas da NFL. Lá no Parque Vila Lobos também está acontecendo uma ação. É igual aconteceu com as Olimpíadas que a gente foi para fomentar, de fato, esse esporte. Que, inclusive, o flag football vai estar nas Olimpíadas de Los Angeles em 2028. Então, bora conhecer mais um pouquinho desse esporte, tá certo? E é isso, Mi. Mais alguma dúvida que você queira tirar por aqui? Não, obrigada, Amar. Adorei. Depois você traz a reportagem completa para a gente conferir na segunda-feira. Mais alguma coisa do banquete também para nós. É, o banquete. A Marina me deixou com vontade. Um beijo, querida. Bom trabalho para vocês aí. O STJD divulgou hoje os jogadores envolvidos na confusão da partida entre Palmeiras e São Paulo. Aí o José Paes está na nossa redação de esportes para contar qual foi a decisão do tribunal. Boa noite, Zé. Teve atleta levando suspensão, é isso? É isso, Mi. Boa noite para você. Boa noite para todo mundo que está acompanhando aí o Gazeta Esportiva. Três atletas punidos aí pela terceira comissão disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva aqui do Brasil. São eles. Sabino, zagueiro do São Paulo, tomou cinco jogos de suspensão aí por causa daquela treta que ele teve com o Galupo, né? O Fernando Galupo, que é historiador do Palmeiras, estava ali no túnel. Vocês estão acompanhando imagens aí. O Nestor e o Zé Rafael, cada um tomou quatro jogos de suspensão. Esses jogos aí do Sabino, do Nestor e do Zé Rafael são para ser cumpridos no Campeonato Brasileiro especificamente. Não tem nada de Copa do Brasil. Esse jogo aí que vocês estão acompanhando, essa treta, aconteceu no Choque Rei do último dia 18 de agosto, né? Jogo que aconteceu lá no Allianz Parque. O Luciano teve a denúncia contra ele arquivada. O Luciano fez o gol ali do São Paulo, foi na bandeirinha, chutou a bandeirinha, depois tomou um segundo amarelo, foi expulso. Teve a denúncia contra ele arquivada. O Anderson Barros, o homem forte do futebol do Palmeiras, tomou um gancho de 15 dias porque acabou dizendo ali que o Rafael Claus, o árbitro da partida, era tendencioso, aquela coisa, arbitragem vergonhosa. Tomou 15 dias de suspensão. Já o João Martins, que é o número 2 aí da comissão técnica do Abel Ferreira, foi expulso nesse jogo. Tomou 3 jogos de suspensão, vocês vão acompanhando aí as imagens. E o Palmeiras tomou uma multa de 20 mil reais porque parte da torcida entuou cantos homofóbicos nesse jogo, né? Contra o São Paulo. Então o Palmeiras tomou uma multa de 20 mil reais. Palmeiras e São Paulo foram multados cada um em 10 mil reais, exatamente por toda essa confusão aí. O Sabino, o Nestor e também o Zé Rafael, eles foram enquadrados no artigo 254A, 254A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva que diz exatamente aí de uma conduta violenta no campo de jogo, ali nas imediações do campo de jogo. Então essas foram as punições, todo mundo punido, Luciano teve a sua denúncia aí arquivada e agora segue a vida lembrando que os clubes podem recorrer dessa decisão do STJD. E hoje, ainda há pouco, faltando 10 minutinhos para começar aqui o Gazeta Esportiva, tivemos então a liberação do áudio do VAR. A CBF liberou o áudio do VAR do jogo entre Fluminense e São Paulo, que aconteceu no último final de semana, no último domingo lá no Maracanã, polêmica danada. No primeiro gol do Fluminense, para lembrar aí a galera que não está se lembrando direitinho do que aconteceu, o gol do Cauã Elias, jogador do Fluminense abrindo o placar naquela ocasião. Mas naquele lance teve uma polêmica danada, porque no entreveiro ali, Caleri, um jogador do Fluminense, a bola segue, o árbitro diz que deu falta, depois diz que deu vantagem, o Thiago Silva bota a mão na bola para cobrar uma suposta falta, depois confusão generalizada. Então vamos ver o que disse o árbitro desse jogo, Paulo César Zanovelli, junto com a cabine do VAR, para decidir o que seria feito. Foi mão do Thiago Silva? A mão interferiu na jogada? Não interferiu? Vamos conferir então aí toda essa polêmica com o áudio do VAR, que foi liberado ainda há pouquinho, antes do início do Gazeta Esportiva. Pode rodar. Você está ouvindo Guilherme Zanovelli? Escutei, ele parou e bateu a falta. Com a mão. Colocou no chão, bateu, morreu. Tá, beleza, obrigado. Ok, essa é a descrição que o Zanovelli, você me falou que você deu vantagem, e o que o Guilherme falou com você, que ele parou a falta e cobrou, ok? Ok, você quer que eu vou aí ver para poder acalmar aqui? Então venha cá, venha à revisão para você decidir essa sua decisão. A gente vai mostrar a falta ou não? Mostra a falta, a gente vai mostrar a falta. Eu quero ver, eu quero ver, calma, eu quero ver, eu quero ver, calma, eu quero ver, calma, eu vou ver, calma. Essa é a melhor imagem, ok? Calma, está fechado. Calma, está chegando ainda. Não está aparecendo ainda não. Ok, vai, deixa eu ver. Tem nada aqui, Igor? Pode seguir, pode seguir. Calma que não tem nada, ele falou. Não tem nada, está vendo? O Caleri segurando, falta a cara, falta a cara, ok? Calma. Vamos continuar a jogada até o momento. Ok. Isso. Eu ia dar a vantagem. Aberto. Jogador, para, para e bate a falta. Para e bate a falta, ok? Já falei. E depois disso, tudo normal. Deixa rolar, deixa rolar para mim, deixa que eu falo agora, rola. Vamos seguir, eu dei a vantagem de seguir. É gol legal, tá indo. E agora? E agora? Ó, seguinte, a gente vai falar sobre toda essa polêmica já, já. O Gazeta Esportiva de hoje ainda tem essa polêmica do VAR, tem entrevista exclusiva com Flaco Lopes e todos os detalhes do acerto do Coringão com o Depay. Mas segura aí, antes tem dicas. Bom, gente, a gente prometeu, então agora está na hora de cumprir. Eu quero saber a opinião de vocês sobre todo esse áudio, essa polêmica desse áudio do VAR. Cara, o Paulo Senna Zanovelli, que é da FIFA, ele demonstrou estar completamente despreparado, primeiro, para envergar esse escudo da FIFA, segundo, para fazer uma mínima análise de um lance pelo VAR. Porque ele se deixou envolver pelos jogadores em campo porque ele só sabia gritar, parecia um histérico, sendo atacado, não sei, por alguns leões ali, assim. Eles acham que gritando eles vão colocar ordem no galinheiro, né? Despreparo completo e total. Tira um cartão amarelo para o primeiro que chega perto e dá, quero ver se os outros vão chegar. E ele não tem que ficar gritando para colocar ordem, ele tem que impor respeito com o cartão, com o seu posicionamento, se um cartão não resolver, dá o segundo, dá o vermelho, vai chegar na hora que ninguém vai encostar no árbitro. Esse é o primeiro ponto. Segundo, ele estava tão despreparado e tão fora de controle emocional por conta do assédio dos jogadores em campo, que ele foi ao VAR olhar o lance e com toda a paciência do mundo, a equipe do VAR estava tentando explicar para ele que a vantagem que ele deu era nula porque o Thiago Silva coloca a mão na bola para reiniciar o lance numa hipotética falta que eventualmente teria sido marcada e ele não deu nem ouvidos para a cabine do VAR. Tanto é que eles nem se empenharam tanto em fazer com que o Zanovelli prestasse atenção no que estava acontecendo. Eles explicaram, voltaram a imagem e colocaram. Olha lá, coloca a mão na bola. Foi com a mão. Ele entendeu, o jogador do Fluminense, que foi uma falta para o Fluminense. E a bola era do Fluminense mesmo. Era do Fluminense. Vantagem ou falta? Ok. Era do Fluminense, só que o árbitro, o Zanovelli, falou, não, foi vantagem. Foi vantagem, eu dei vantagem. Só que quando ele vai ao VAR e vê que o Thiago Silva põe a mão na bola, infelizmente, como ele não apitou a falta, o Thiago Silva não poderia ter colocado a mão na bola. Então, o que ele deveria ter feito pelo texto da regra? Foi ao VAR, realmente eu dei a vantagem, mas não tinha visto que o Thiago Silva colocou a mão na bola. Infelizmente, eu vou ter que voltar ao lance e dar falta para o São Paulo, porque eu dei a vantagem no primeiro momento. Anula o gol do Fluminense e dá falta lá no ataque para o São Paulo. E dá falta para o São Paulo, porque o Thiago Silva pôs a mão na bola. Era isso que ele deveria ter feito. Era isso. E ele não fez. Ele não sabe isso. É, eu entendo tudo o que você está dizendo. Eu diria que eu assino embaixo, porque a tecnicidade da lei vai fazer o quê? Tem que ser frio e calculista. Aliás... Ele mudou a lei, né? Eu posso estar enganado, mas isso se configura erro de direito. Se o São Paulo quiser, ele vai em cima. E o jogo pode ser anulado, sim. Eu acredito que seja pouquíssimo provável. Eu também. Mas é que o nível da arbitragem brasileira é o pior possível, o pior da minha vida. Eu tenho 51, eu nunca vi tanta baboseira de arbitragem, com esse VAR que mais atrapalha do que ajuda. Mas nesse caso foi culpa do árbitro. Agora... Então, erro de direito aqui, é a aplicação incorreta de uma regra. É, então, como é que... Porque ele não cravou no alto do... É diferente do erro de fato, que é a interpretação equivocada. Ele não interpretou equivocadamente. Ele é feita a rede errada. Ele viu que... Mas ele fala no primeiro momento. Eu dei vantagem. A partir do momento que ele sabe que o cara botou a mão na bola e cobrou a falta, ou seja, o jogador do Fluminense entendeu que foi uma falta, bateu rapidinho, deu meio que na mesma, digamos assim. A bola continua com o Fluminense. É, mas não tem essa dúvida na mesma. Agora, eu vejo assim, que seria... Apesar da lei dizer que não, seria uma baita injustiça se anular o gol do Fluminense, cara, e dar uma falta de ataque lá para o São Paulo. Então, eu vivo um dilema. Graças a esse maldito VAR. Não, mas não é o VAR. Eu sei que a culpa nesse caso não é do VAR, mas se não existisse VAR, não teria esse tipo de análise microscópica. Ah, o cara relou ali, sabe? Ia passar batido. O Zano Verde tem que voltar a pintar daqui a cinco anos. A bola era do Fluminense. A bola estava com o Fluminense e teria sido falta de aumento de ataque. E tira o escudo da FIFA. Ô, José Paz. Você me acha nervoso, Michelle? Eu não. Nervoso? Eu já estou acostumada com o seu estilo. É. A filha pediu para eu acalmar ali, respirar. O quê? Sua filha falou? Ela estava ali. Eu trouxe a Maria. Você tem do quê? Eu tenho a Maria assim? Eu tenho essa posição. O que o São Paulo entende desse lance aí, erro de direito, aquela coisa toda, o São Paulo consultando ali toda a cúpula jurídica do clube, os diretores, enfim, todo mundo, é que se toda semana tiver um lance parecido, então todos os clubes tentarem aí o erro de direito, anular uma partida, remarcar um jogo, então não vai ter mais jogo aqui no futebol brasileiro. Então o São Paulo, nesse momento, vai com muita cautela nessa situação. O que o São Paulo fez foi fazer uma representação formal na CBF, o presidente Júlio Casares foi até o Rio de Janeiro, conversou com o presidente Edinaldo e colocou ali, poxa, a arbitragem foi mal pra caramba nesse lance aqui, isso não pode acontecer, deu aquela cobrada que a gente já está acostumado. Então, repito, o São Paulo não vai partir para uma, ah, vamos tentar anular esse jogo, porque entende que toda semana aqui no futebol brasileiro pode acontecer um tipo de erro desse, e aí os clubes todos tentarem a anulação de uma partida. Aí tem muito São Paulino nas redes sociais, mas, poxa, esses três pontos, um ponto, possível ponto aí contra o Fluminense, pode fazer uma diferença lá no final do campeonato para o São Paulo, a gente deveria brigar para anular esse jogo, mas, repito, o São Paulo não vai fazer isso nesse primeiro momento, viu, Michel? Então eu devolvo para vocês aí, para vocês debaterem um pouquinho essa informação, se quiser eu já toco aqui, que tem mais informação do São Paulo também. Pode falar, Alex, o que você acha? Só sobre isso, rapidinho, o Silvio também tem um negócio para falar, o Casares está redondamente enganado, para mim é muito mais uma posição política, que ele está querendo dar uma de, assim, sabe, contemporizar o futebol brasileiro, para não ferir o produto futebol, do que cuidar das coisas do São Paulo. Ele não está cuidando agora das coisas do São Paulo, ele está sendo politicão, e está deixando... Era a hora de reclamar. Está deixando de lutar pelo São Paulo. Está deixando de lutar pelo São Paulo. Por que ele falando... Às vezes vocês pedem, e eu também, para a dirigente não ser clubista. Não, não, mas esse caso é diferente, Silvestre. Aqui você feriu a regra do jogo, quando ele fala que se, ah, então agora, cada erro que um clube se sentir prejudicado, vai também pedir a anulação do jogo, vai parar o campeonato. Claro que não! Toda rodada tem erro de arbitragem, mas são erros de fato e não de direito. Esse erro de direito que teve, eu não me lembro qual foi o outro que existiu configurado no futebol, e que resultou numa anulação de jogo. E o São Paulo teria todo o direito. E por três pontos, ele pode não entrar na Libertadores, pode não ser campeão, e depois vão cobrar o presidente. Por um pelinho desse aí também? Não importa! A bola era do Fluminense, vamos falar a verdade. A bola era do Fluminense. Mas a lei não diz isso. Eu sei, mas é uma tecnicidade que para mim quebraria a justiça do lance. Na minha modesta opinião. Eu acho que está certo, o Fernando São Paulo tem que deixar passar. O árbitro que não tem autoridade é ruim para caramba e não sabe nem ser malandro. Porque era só ter falado, me comuniquei mal com o jogador do Fluminense. Esse árbitro do capital nunca mais. Tá bom, bateu a falta rapidinho, segue o jogo. Tira o Zanoveri do quadro. Esperteza pro árbitro. Acho que punições eternas não. Não, tá bom, só ano que vem. Flácula Ops exclusivo na tela em conversa com o Alexandre Silvestre. Pode rodar. Flácula Ops Flácula Ops está de bem com a vida. Artilheiro do Palmeiras na temporada. 19 gols marcados no ano de 2024. Foi também o artilheiro do Campeonato Paulista. Palmeiras campeão. Está feliz, Flácula? É o melhor momento da tua carreira? Muito, né? Muito feliz pela temporada que a gente vem fazendo. Tivemos desfalques ali nas Copas, mas acontece. Mas no personal, estou muito feliz e estão acontecendo de a pouco as coisas que um vai sonhando. você é um cara mortal no jogo aéreo. Mas algumas pessoas, tanto da imprensa quanto da torcida, até palmeirenses falam, pô, mas com a bola no pé, ele ainda precisa melhorar. Como é que você recebe essas análises e qual a autocrítica que você faz do seu futebol? Às vezes, a gente erra gols, erra passes, é normal, né? Eu fico feliz pela temporada, mas sei que ainda tem muito mais para melhorar. E eu sou um cara que, como aconteceu na minha vida, eu acho que o único teto é o que eu sinto que pode ser, né? Você quase voltou para a Argentina nessa virada de ano aí. River Plate. Como é que foi esse namoro? Ah, foi... Foi um momento também importante no ano. Quando chegou a oferta, a gente pensou, estrainhou um pouco a família e a... E aí a jogar um grande time na Argentina, mas desde o momento que eu conversei aqui com a gente do Palmeiras, vi todo o esforço que eles fizeram por mim e também fizeram um esforço muito grande para que eu ficasse. Não tem como... Não tem como sair. O Palmeiras já superou as eliminações da Copa do Brasil e da Libertadores ou é um processo que ainda leva tempo? Ah, acho que a gente já superou, né? O pensamento que nos trouxe até aqui e que nos levou a ganhar tanta coisa foi sempre olhar para frente e sempre olhar no próximo jogo, né? A gente tem isso que cada jogo joga como se fosse uma final. Vamos voltar a ser protagonista e a estar brigando de novo pela Libertadores e pela Copa do Brasil. Outro dia teve um choque rei, muita rivalidade, um baita quebra-pau. Morre no campo? Como é que fica essa história aí? A gente, dentro do campo, vive com a mesma euforia que o torcedor vive, né? Tirando as doideras, né? Que tem algum torcedor. E depois do jogo, acho que teve algumas tretas ali, mas personalmente... Você ficou mais na toa ali, né? Na briga? Finalmente, eu estava muito feliz pelo resultado e nem deu vontade de fazer alguma coisa, alguma local. Muito legal, parabéns pela entrevista. Olha que façanha, porque conseguir entrevistar alguém do Palmeiras hoje em dia com exclusividade merece muitas palmas. Parabéns. Até outro dia, era todo dia assim, né? É a segunda do Silvia já recentemente. Vamos estourar a champanhe aqui. Valeu, pessoal do Palmeiras. Fernão, beijo grande para ele. Agora eu vou ler a nota do São Paulo. Gente, o pessoal do São Paulo... Tudo que a gente falou aqui não serviu para nada. Não serviu. Eles ouviram a gente e só para a nota. Olha, é o seguinte, o São Paulo viu a gente aqui no Gazeta Esportiva, não sei se foi, se eles viram a gente aqui no Gazeta Esportiva, mas emitiu uma nota em relação a isso aí, a esse vídeo aí do áudio do VAR. Então, ele falou o seguinte, São Paulo Futebol Clube, nota oficial, lamenta profundamente a forma como foi conduzida a arbitragem na partida contra o Fluminense, no Maracanã. O áudio do VAR demorou cinco dias para ser liberado, sendo que a publicação ocorreu somente depois de dois ofícios protocolados pelo clube, portanto, o São Paulo está agindo, não está omisso. Diante do conteúdo absurdo do áudio, absurdo do áudio, o São Paulo Futebol Clube estuda junto ao seu corpo jurídico quais medidas serão tomadas daqui em diante. Ponto final. E se for adiante, ele vai ganhar e vai anular o jogo. Se a justiça for feita, ele anula o jogo. Direito do São Paulo. Eu mantenho a minha opinião, mas é super direito do São Paulo. E eu duvido que o jogo seja anulado. Eu também duvido. Porque eu duvido que seja feita justiça no tribunal. Eu concordo com você. Seja o tribunal que for. Eu concordo com você. Eu duvido que o jogo vai ser anulado, mas que deveria ser deveria e que o São Paulo tem que tentar, tem que tentar. O Corinthians abriu as portas do treino de hoje e não foram só 15 minutinhos, não. Teve atividade física completa. O Thiago Salazar acompanhou e traz também a bomba do dia. De pai no timão. Bora assistir. Por! Fala, pessoal do Gazeta Esportiva. Sexta-feira de treino em dois períodos para o Corinthians. E na parte da manhã, a atividade foi aberta para a imprensa acompanhar. Já aviso que a gente não teve aqui no campo o Alex Santana e o Hector Hernandes, ambos tratando as suas respectivas lesões. Além deles, Félix Torres, José Martínez e Breno Bidon também desfalcaram essa atividade porque estão com as seleções. O José Martínez com a Venezuela, o Félix com o Equador e o Breno Bidon com a seleção brasileira sub-20. Os demais vieram aqui para o campo. Vamos dar uma olhada como é que foi? Para ser bem sincero, não teve nada demais, viu? Trabalhinho físico, campo reduzido, finalização ao gol. Afinal, o próximo jogo é só no dia 11 contra o Juventude na Neoquímica Arena pela Copa do Brasil. Mas se liga nessa movimentação aí, ó, em volta do campo. Primeiro, Fabio Soldado, executivo de futebol, apareceu com Pedro Silveira, diretor financeiro do clube. De repente, Pedro entrou numa chamada de vídeo e pediu para chamar o Ramon Dias. Aí encostou Vinícius Casconi, esse de mochila aí, ó, diretor geral do timão. Veio o Emiliano Dias, todo mundo bem alegre e a gente, ó, só de olho. Sabe por quê? Porque essa aí é a turma que estava negociando com o atacante Memphis Depay. Olha, se o papo ali já era com Memphis Depay, a gente não tem certeza, mas não dá para duvidar. É bem provável, porque o Corinthians, segundo as nossas apurações, fechou na manhã dessa sexta-feira a contratação do atacante holandês de 30 anos de idade que até o meio da temporada estava no Atlético de Madrid da Espanha. O Corinthians aceitou subir a oferta, aceitou a pedida do Memphis Depay de também incluir receitas oriundas de ações de marketing que ele faça aqui como jogador do Corinthians. Enfim, o Corinthians topou subir os valores e fechou o negócio, recebeu o sim, o aceito do Memphis Depay atacante holandês e agora é só aguardar o jogador chegar aqui no Brasil, o que deve acontecer ainda neste final de semana. Segundo as nossas apurações, a operação foi fechada em aproximadamente 84 milhões de reais. O Corinthians conta com 57 milhões de reais da Esportes da Sorte, patrocinadora do clube e assumiu mais 27 milhões de reais contando com receitas, como eu disse aqui, de ações de marketing que também vão para o jogador. durante duas temporadas isso significa aproximadamente 3 milhões e meio de reais por mês para Memphis Depay. Jogador caro, mas um jogador de altíssimo nível e essa é a grande notícia aqui do dia. Memphis Depay é jogador do Corinthians e agora só espera o anúncio oficial. Tá certo, gente? Passa a bola para vocês para comentarem essa bomba do timão. E aí, Corinthians, tem sirene? Calma, já é anúncio oficial? A música dele. Olha a música dele. Chama a Corinthians. Corinthians, né? Na verdade... E toca a sirene, Pacheco. Nós temos a nossa sirene que faz a contratação do Memphis Depay. Eu seria precavido porque o Corinthians já fez alguns anúncios que não deram certo. Mas esse parece que vai rolar. Vem, Depay. Vem, Depay. Vai, fala o que vocês acharam. Eu achei uma grande contratação. Eu não sou o diretor financeiro, não é o meu CPF que está lá nas dívidas do Corinthians. Não vou entrar na questão se vai causar ciumeira dentro do elenco. Agora, esse é um jogador de altíssimo nível que vem para mudar o Corinthians de patamar. Então, às vezes, é melhor. É tacada de risco, como sempre, como qualquer contratação. Mas melhor contratar um jogador desse naipe aí do que meia dúzia de mais ou menos que a gente tem aqui no quintal de casa. Eu não sei porque não se busca aqui no quintal de casa. Então, esse sim é um grande jogador. Tecnicamente, uma das grandes contratações da história. Tecnicamente. Financeiramente, ainda mais por ser o Corinthians, quase que uma loucura. O Corinthians que a gente sempre ouve notícias de que está devendo não sei o quanto para não sei quem e não paga não sei todo mundo. De repente, vai falar que vai pagar três e meio para um cara. Então, é uma coisa meio paradoxal. Espera aí, três milhões e meio é salário, luva, bonificação, participação, é tudo. Está englobando tudo. Então, está bom. Está vindo de graça. Não é só salário. É salário e o pombo. Eu sei. Porque tem gente que é só salário. Eu sei. Mas o Corinthians também está... Então, para mim é um tapa na cara de quem cumpre direitinho as coisas, de quem paga os salários em dia dos jogadores, dos funcionários. Para mim é um tapa na cara de quem faz planejamento direitinho no começo do ano para ter tudo direitinho ao longo da temporada. E o Corinthians está dando tiro para tudo quanto é lado, pagando o que não tem para reforçar o time e se salvar do rebaixamento. Pode se salvar? Pode. Mas os salários do Corinthians estão em dia. Agora, mas quantas e quantas vezes ao longo do ano a gente não teve notícias de que as coisas... se o salário está em dia, traz o Depay. Tá, mas... Mas é difícil, não é só o salário que conta, né? O Corinthians deve para Deus o mundo. Dito tudo isso, Arx, é uma... Mas o Carlos também, o Paulo também deve. Mas, gente, vamos ter um pouco de boa vontade com o Corinthians. Uma grande contratação, Isso eu falei. É uma... Que, inclusive, se der certo, se der certo, se ele faz gol, se ele salva o Corinthians, se dá um título de Copa do Brasil ou de Sul-Americana e continua e vem de camisa para caramba, traz retorno financeiro. Então, você pode, inclusive, recuperar esse dinheiro. Agora, eu queria só dar... Não é tanto uma coisa, nem tanto a outra. Eu queria só dar um dado que é importante. Ele não é mais um menininho novo. Não, ele já tem 30 anos. Na temporada 22, 23, ele ficou 172 dias fora de combate por lesão devido a desgaste. E na última temporada, na atual, 23, 24, ele já desfalcou os times em que ele estava, no caso, em 124 dias. Então, ele se machuca muito, fica muito tempo fora por lesão muscular, então, de repente, você pode estar contratando uma bomba também no aspecto físico. É só clube grande. É um quebra-cabeça. Lógico que é só clube grande. Ele é um jogador de ponto. Da seleção da Holanda. Não importa, quando ele entra, ele faz gol. Isso. Vamos confiar. Um jogador de alto nível no futebol europeu. Aliás, sabe o que eu gostei dele? Porque essa música aí do Corinthians e tal, e ele é... Você não queria no Palmeiras, não? Camisa nova? Segundo o Corinthians, 5-7. O Depay falou, porque vivemos por fé.